E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com essa maquinona aqui na sua tela ADC Warthog, ADC Warthog. O título deve ser ADC Canhão. Esse vídeo não é tutorial, pessoal. Começo do ano a gente posta uns vidinhos só pra se divertir. Esse é o objetivo desse software pra nós, né? Tirar o estresse da vida, pessoal. Não é aquela coisa de só preocupar com as contas pra pagar, não. Isso aqui é pra gente se divertir. Como não é tutorial, vou só colocar um videozinho que eu criei aqui, do A10, para a gente dar uns tirinhos. Essa configuração do DCS, ele tá pro Apache. Então, algumas visões externas eu tive de desabilitar. Ah, então, deixa eu ver. O F7 tá desabilitado e no mapa também. Deixa eu ver se eu me lembro. Pera aí. É, deixa eu ver F7 aqui. Cadê o F7? É, F7 tá desabilitado. Na minha rota de navegação eu coloquei três alvos. Se não me engano, um antiaéreo e dois veículos armados. Por isso, bora lá. Coisa assim, pessoal. Só um... Pera aí, pessoal. Só apreciei essa paisagem aqui. Nossa Senhora, estamos no mapa de nevada, final de tarde. Hora local, 18h12, horas, Ulu, 12h45. Imagina isso aqui no final do dia, ser sentado na asa ali, já fez o seu trabalho. Tomando uma cervejinha. Ei, ai, ai. Essa é a sua, pergunte se você vê isso aqui lá no Fly Simulation. Outras coisinhas aí que eles chamam de jogos. Como são 18h, pera aí, só mudar alguns negócios aqui. Senão eu não enxergo essas telas. Pera aí. Beleza. Onde eu tô aqui? Acho que é... Green, green, green. Menu. ATC Grish. Ah, é Grish. Pera aí, deixa eu só pegar a frequência aqui da base, que eu esqueci, pessoal. Pera aí. Isso é bom do DCS. A frequência aqui é 118,300. Beleza. Vamos pegar um atalho aqui no teclado. 118... E 300. 118,300. Beleza. Ixi, o sol já tá sumindo. Deixa eu correr, pessoal. Deixa eu pedir aqui pra táxiar. Olha o sol sumindo, ó. Mas é lindo demais. Enfield, 111. Clear o táxi do runway 8. Beleza, beleza. Só conferir aqui os controles. Tá tudo ok. Flap. Cresce um mansebo ali, avisava. Como não tem, é fazer o quê, né? Vai no controle aqui. Beleza, 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 beleza. Contra-medidas. Combustível tem pouco. Porque eu coloquei pouco. Pera aí, pessoal. Só configurar o negócio aqui, que eu sou baixinho. A minha estatura tá um pouquinho abaixo. Agora melhorou. Será que eu preciso lá na pé? Então, bora lá. Enquanto isso, eu vou configurando o resto aqui. Ele já autorizou. TCS Word. Ah, 10C. Warthog. Vamos dar um tirinho ali, pessoal. Coisinha simples. O sol já tá sumindo ali. Eu quero pegar os caras antes de anoitecer. Eles tão bem do lado ali, pessoal. Não vai demorar, não. Isso aqui é só pra gente se divertir e aproveitar a paisagem. Nossa senhora. Olha lá no horizonte. Pera aí. Pera aí. Enquanto isso, eu vou configurando esse negócio aqui. Fica quieto aí. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Vamos diminuir. Eu tenho alvos no e-ponte 2 e 3. Beleza. Contra-medida ligada. Não vou precisar. Só pra ele apitar ali pra nós. Prioritário. Aumentar o somzinho aqui. Audio e brilho. Vamos dar uma olhada lá fora. É, afim, não é pouca coisa não. A10C. No nosso portfólio também temos o A10C2, tanto é aquilo. Aquele que tem os sensores no capacete. É, aquele ali é foda, né? Aquele sensor ali é coisa de outro mundo, viu? É um open gate daquele estilo. Bora lá, pessoal. Vamos dar uns tirinhos ali. Isso aqui é só pra gente se divertir. Estamos no mapa de nevada. Final de tarde. Estamos de boa aqui. Taxiando. Uma coisa que não suporta aqui no DCS é duas coisas. É taxiar longe demais e usar foguete, viu? Nossa senhora, viu? Isso me irrita, viu? Quando chegou os foguetes ilegais, eu falei, agora tá de boa. O A10 tem. O C-Hela tem. O Apache não tem. Deixa eu ver. O F-16 não tem. O F-18 não tem. F. A vida não é perfeita, né, pessoal? A gente tem a iluminação lá. Olha o efeito da luz aqui no cockpit. Espero que o som tenha ficado bom, viu, pessoal? Que eu tava mexendo aqui rapidinho e falei, vai desse jeito. Qualquer coisa, o pessoal aumenta lá. Olha lá. Olha o sol. Quando a gente subir ali, dá pra ver ele melhor. Aqui a gente tá no solo aqui. Olha lá. Olha o riscado aqui no canopy. Deixa eu só preparar o rádio aqui. Vamos dar uma freadinha aqui pra manter o procedimento. Obrigado. A gente aproveita e adianta esse aqui. Olha lá o sol. Enfield 11, you are cleared for takeoff already. Climb 300 at QFE 26.75. Obrigado. Deixa eu só colocar um negócio aqui, pessoal. Minha rota e... Pera aí, depois eu acerto esse aqui. Ora lá, já autorizou? Olha lá, tem uma verinha aqui ali. Tem até umas bombinhas. Só que a gente vai usar só o canhão, pessoal. Não tem coisa melhor que usar o canhão aqui. Depois eu faço outro vídeo. Depois eu faço esse mesmo vídeo com outro armamento. Beleza, obrigado. Tudo ok? Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Acelera. Pisa no freio. Segura. Solta. Beleza. Acima de 70, libera... Trava a rodinha do nariz da aeronave. 50, 60, 70. Desliguei. Beleza. Ele tá um pouquinho... Ele tá um pouquinho... Não tá vazio. Então, chegar próximo de 20, 30, pode subir. Sobe, criança. Vou recolher o trem de pouso. Tô procurando um botão aqui, pessoal. E outro pra desligar esse barulho. Beleza. Trem de pouso recolhido. Muito flat. Quer ver o som da máquina? Pera aí. Quando os talibãs escutam esse som no céu, eles correm pro buraco, filho. Deixa eu já ligar no armamento aqui, que vai ser só o canhão. Vamos virar aqui, já. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Beleza. Nosso alvo está à nossa esquerda, no Waypoint 2. Como é final de tarde, vai ter de enxergar... Vai ter de caçar um jeito e enxergar lá no solo, viu? E o sol tá batendo na minha cara. Ah, mano. Deixa eu subir aqui, pessoal. Dez mil pés. Tá bom. Nessa altura aqui, ninguém me incomoda, não. Nosso aí, ponte, tá logo ali na frente. Beleza. Vamos fazer assim. Vamos dar uma passagem pra ver o que que tem ali. Tirar não tem graça, né, pessoal? Descer e atirar, né? Vamos dar uma trimadinha aqui. Beleza. Beleza. Tremei. Deixa eu ver se deu pra ver agora. Bem do lado aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Cadê os nossos alvos? A princípio aqui do lado. Ah, tem uma estrada aqui. Ah, achei, achei. Aqui, ó. No pontinho branco, ó. Tá vendo? Dois pontinhos ali. É, no descer. Essa aqui. Esse aqui é denunciado, ó. Se não tão atirando, porque... Que negócio? Tão esperando eu descer lá, né? Beleza. Já, já chega aí. Pera aí. Vamos desligar o armamento. Tudo ok. Só dá uma distância ali, pessoal. Só dá uma distância. Vamos subir um pouquinho pra pegar eles lá de cima. Isso aqui é só um divertimento, pessoal. É tutorial, né? Precisa aproveitar a paisagem. Olha lá, pra quem não tem o mapa de nevada. Bora lá. Vou ter que confiar no senso lá do solo, pra gente atirar primeiro. Beleza, beleza. Vai estar na minha frente. Vamos descer lá. Beleza, que é esse sol, hein? Deixa eu ligar o canhão aqui, pessoal. É, não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo. Tô vendo um pontinho, tô vendo um pontinho. Vamos ver se eles vão atirar. Aqui é o negócio. Se não atirar, eu atiro. Dois, dois, dois. Tô atirando no primeiro. Vamos dar uma volta. Opa, atiraram. Ah, peguei o primeiro. Peguei, eu peguei, peguei, peguei. Olha lá. Agora tem fumaça, fica mais fácil, né? É isso. Fica aí, fica aí. Já, já eu volto. Deixa eu pegar ele pela, pela direita ali. Pra fumaça não atrapalhar. Pera aí. Olha lá, a fumaça. Fumaça no chão é álcool, né, pessoal? Macebo. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Bora lá. Esqueça só para a gente se divertir, pessoal. É, ele tá, o alvo está à esquerda, o alvo está à esquerda da fumaça, viu? Como já é noite, se você, bem provado, que você vai ver qualquer coisa. A hora que eu atirei, eu deixei ele já gravado aqui. Bora lá. Deixa eu só trocar, deixa eu só trocar esse sensor aqui, pessoal. Já vi, já vi, já vi. Ixi, a sombra, a hora que a sombra. Atirou, atirou. Peguei? Peguei, peguei, peguei. Pegou nada, viu? Mané. Só danificou ele. A munição caindo lá na frente, ó. Errou feio, viu? Mané. Deixa eu tentar de novo. Onde munição que eu tenho? Ixi, só isso? Gastei isso tudo pra matar um carinha daquele, viu? Só porque é isso, né, pessoal? Não quero levar tiro na lata, não. Voltar com a lataria furada, o mecânico fica... Ah, rapaz, você tava aqui? Tava numa guerra? Não, eu tava só treinando ali. E pra treinar, você levou esse tanto de tiro, viu? Pode não, pessoal. Pode voltar pra casa com tiro na lata, não. Só que eu tenho que ver em guerra, viu? Pera aí, pera aí. Olha o link da estreia aqui, pessoal. Pera aí. Porque eu não quero levar tiro. Só isso. Já vi. 2.3 3 1 Agora eu pego ele. Agora sim, agora ele morreu. Pronto, pronto, pronto. Agora vamos pro 3 Vamos ver o que que tem no 3 A princípio é um anti... É um veículo anti-AE Deixa eu ver se eu lembrar aqui Ah, era um esquila Morreu? Morreu? Tem jeito que não. Sabe como é que é o esquila, né? Vacila com ele que ele te corre. Deixa eu ver se é ele mesmo. Ó, a sombra, ó. Onde ele tá? Ah, é. Coloquei no final de uma estrada ali. Rapaz, que tá parecendo cena de filme, de ficção, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu acelerar aqui. Vai aqui. Eu deixei ele bem aqui no final dessa estrada. Alô? Cadê você? Mostra os dentes, criatura. Opa! Mostrou os dentes, você pediu, vi. Olha lá, olha lá, olha lá. Opa! Sai pra lá, criatura. Sai pra lá, criatura. Coisa rosa. Falei pra você, velho. Vacila com ele que ele te corta. Mas isso é fácil pegar ele, pessoal. Pera aí, pera aí. Vamos ver se a gente consegue deixar um vídeo completo aqui. Pera aí, pera aí. Não, vamos subir aqui. Pera aí, deixa eu subir aqui, pessoal. Escuta aí. Olha lá, eu souber. Não tem problema não. Eu não quero elevar a tira, filho. Oito. Acho que dá. Olha o sol lá, ó. Ali, ó. É o sol ou a lua? É o sol, vi. Olha lá o sol no final, lá, ó. Caraca do céu. Esse é o melhor mapa do DCS, vi. Foi o melhor mapa que eu comprei até hoje. Oito, nove mil pés. Vamos descer, meter bala nele de cima pra baixo, pessoal. Eu tenho... Oitocentos? Acho que era oitocentos e pouco. Olha lá, a cena. Agora ele sabe que eu tô aqui, né? Não tem problema, mas eu sei onde ele tá. Bora lá, vamos descer. Não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo. Pera aí, vou trocar esse sensor. Já vei, já vei, já vei, já vei. Vamos ver quem atira primeiro, ô. Peguei, peguei. 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 Olá, olá. Diziano das bala, pessoal. Coisa ruim, não morreu não, vi. Tem que voltar lá, pessoal. Tem que voltar lá, pera aí. Quatrocentos Pedeira, não estou vendo não, estou vendo não, estou vendo não Já vi, já vi Já vi Já vi Dois, 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 dois Morre não, coisa ruim Pera aí pessoal, só tirar o estresse aqui Pronto Morre não, coisa ruim Sobrou munição? Sobrou, 160 Ainda dá para brincar ainda Pronto pessoal, acabou o show Podia ter tirado uma verica Mas a intenção aqui era testar o canhão Pessoal, vamos para casa Pronto pessoal, isso é divertimento Bora, vamos voltar para casa DCS hoje ADC2 Não, esse aqui é o C Nossa Olha lá Boa, help Levei algum tiro? Eu vi um Raspando a barriga do aeronave Guarda o avião lá e vai para casa É É, vamos pausar ali pessoal Só pausar agora Pronto pessoal, isso é divertimento aqui no DCS Algum dano Aparentemente nenhum Algum dano? Aparentemente nenhum Beleza Beleza A base aqui Ela está à minha esquerda O Waypoint 4 É o ponto de retorno Só que eu vou cortar a caminha aqui Para o vídeo não ficar muito Lógico pessoal Deu para se divertir? É PCS? É assim que a gente se divertir PCS 8 Dando uns tirinhos Olha o final de tarde aqui em Neva Caraca Vamos pausar nessa cabeceira da pista ali Vamos cortar a caminha em cima da montanha aqui Vamos avisar por aí Vamos avisar por aí Enfield 1-1, inbound Enfield 1-1, fly heading 2-2-1-4-7, QFE 2-6-75, runway 0-8, to pattern altitude Obrigado A melhor coisa é pegar um esquila, joga uma GBU 97 em cima dele Se bem que não precisa É um armamento muito caro Dá uma desacelerada aqui pessoal Estamos a 4 milhas Estamos a 4 milhas? Altitude, altitude Estamos a 6 milhas? Estamos a 6 milhas? Estamos a 6 milhas? Somentei-se a 6 milhas? Que tal... É uma resposta A carreira... Vamos pausar, pessoal, depois daquele divertimento ali. Vamos pausar. Agora é só parar, né? Quando ele deixa, né? Um pouquinho pra direita, amigão. Pronto. Deixa eu ver se eu... Para, 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 para. Beleza, obrigado. Onde está? É mesmo? Vai, recolhe. Se não me engano, está a minha esquerda. Vamos voltar para o meu lugar da máquina saída, pessoal. É aquela história. À noite, todos os gatos têm pardo, viu? Você não tem noção do layout aqui da base. Prontinho. Pousamos, decolamos, nos divertimos. Pegamos o mancebo. O esquila queria cortar a nossa asa, mas não deixou. Espera aí, pessoal. Só tomar um arzinho aqui. Esse é o A10C2. Tanto é aquilo. Nossa senhora. Tanto é aquilo. A10C, viu? Está resentando o sistema. E está bom? Está bom. Eu vi um negócio aqui que eu estava olhando. Mudaram de novo. É estranho aqui. Ah, vamos deixar a ajeitar. Fim do vídeo, pessoal. Já desci a escada ali. A máquina, olha. A10C2, não é qualquer coisa, não. E aí, pessoal? Gostaram do mapa aqui de Nevada? É o melhor mapa que tem no DCS, viu? Já vou falando. Ele é leve. Tem toda... Pô, não tem água aqui perto, viu, pessoal? Como isso aqui é deserto, tem água aqui, não. A água é só lá no Cáucaso. Ou lá no Golfo Pérsico, né? Agora, usar aquele mapa da Síria, nossa senhora, aquele lá é complicado. O pessoal tem que dar um jeitinho nele, viu? Fica difícil fazer vídeo nele. O trem fica muito engasgado. Valeu, pessoal. Obrigado. Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá o joinha. Não gostou? Dá o dislike. Mas, principalmente, compartilha o vídeo. Sabe como é com o YouTube aqui, né? Se você não der dinheiro para ele, não distribui o vídeo, não, pessoal. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.